Vamos se expor aqui um pouquinho, então? Ai, será? Ai, eu quero! Você quer? Quero! É história de date! Você sabe que eu nunca contei essa história? Pra ninguém, nenhum programa, nenhum YouTube, nenhum lugar... Vou até tomar um vinho. Ah, toma esse vinho, Fábio. Cara, é uma história de date, mas principalmente é uma história que aconteceu no dia do meu aniversário. Olha, interessante. Eu amo fazer aniversário, não sei se vocês gostam também. Era o meu aniversário de 33 anos e eu fui comemorar no Buraco da Lacraia. Boa! Buraco da Lacraia, olha lá, a galera daqui do Rio de Janeiro conhece. É um bar, amor. É um bar drag, um inferninho. É um bar na Lapa, inferninho, onde tudo acontece e tudo pode acontecer. É, já aconteceu coisa comigo lá. É, imagina, imagina. Fui comemorar lá, já fui como? Vestida pra matar, né? Já fui muito sexy. Decotada. É, achando que eu fazia parte do show, uma parte aqui do seio aparecendo, alguma coisa assim. Proposta. Proposta, proposta. E claro, eu tinha um foco. Só que eu não sabia se esse foco ia aparecer. Porque o foco tava ensaiando um filme. É famoso. Queremos nomes, queremos nomes, né, André? Já tá aqui, conta. Isso. Será? Ah, sim. Conta logo aí, que vai dar audiência, sobe, velho. Eu vou contar, porque essa pessoa tá assistindo, inclusive, e me autorizou a contar também essa história. Ótimo. O que é quem, então? Renato Góes. Renato Góes. Gostei já. Eu já tinha tido um casinho antigo com o Renato, então era meio que um reencontro, vamos dizer assim. No dia do meu aniversário, um revival. Ele foi, chegou tarde, mas foi. E aí, enfim, festinha e tal, fomos embora juntos. Tá. Chegamos no apartamento, que não era o apartamento dele, era um apartamento no Maitá, que ele tava fazendo a preparação do filme do Marcelo D2. Perfeito. E acontece isso em cinema, né? Eles alugam apartamentos, a produtora e tal, pro ator ficar mais perto de onde é o ensaio, pra fazer vivências e tal. E aí, fui parar nesse apartamento do Maitá, chegamos lá, de super de madrugada, ele ia acordar super cedo e aí a gente conversou, né? Aí namoramos, legal. Ficamos conversando só. Conversamos, ele é ótimo de papo, isso foi legal. E aí, bom, vou dormir que amanhã eu vou acordar cedo. Perfeito. Me emprestou aquela boa e velha camiseta, né, pra dormir. E dormimos. Ele acordou, falou, Fê, fica aí, bate a porta, vai embora. Super cedinho, ele foi ensaiar. É, seu aniversário, acorda com calma. Porque era aniversário, era na noite, a virada, é isso? É, era do dia 3 pra 4, meu aniversário é 4 de junho. Tá. E aí, ele acordou e foi trabalhar. Perfeito, tá bom. Perfeito. E você gostou? Aqui, ó, a cama ficou só pra mim. Boa. Né, Fábio? Aquela coisa. Dormi mais um pouquinho, duas horinhas. Tá bom. Né, já dava pra curtir o dia seguinte, que era o dia oficial do meu aniversário. Ai, aí acordei, botei minha roupa. Achei melhor eu colocar a camiseta por cima. É, porque a roupa fazia sentido na noite da loucura da putaria doida. É. No dia seguinte de manhã, a roupa tá saindo azul. Imagina, no Maitá, eu com aquela cara de urso panda, né? Vocês vão me entender. A maquiagem, nossa, cai aqui. Eu não tinha demaquilante, eu não tinha nada. Não era meu apartamento. Então eu tava... Aquele corredor da vergonha com o porteiro te olhando, né? Isso, beijada, humilhada, que você sai meio até com o cabelo meio na cara. É uma cara meio de dei, dei sim, e daí? Ah, peraí, vocês também vão. Exatamente. E aí, fui embora. Claro. Em direção à porta, cheguei. O que é? Presa. Porta trancada. Trancada. Eu não sei. Ô, Fábio, eu juro pra você. Eu fiz essa cena, tá? Isso não é papo, nem nada. Eu respirei, dei dez passos pra trás. Eu fiz igual a Hortência fazia quando ela ia cobrar um... Você é herida. Andei devagar. Botei a mão na maçaneta, porque vai que eu tinha botado a mão de um jeito que não abria. É a porta do Harry Potter, é? É, exato. Trancada. Trancada. Presa. Sequestro. Seu praticamente sequestro. Um cárcere privado no dia do meu aniversário. Mas, bom, você tem o seu celular, você liga pra alguém. Você tinha bateria? Eu não tinha bateria. Eu fiz o quê? O que uma pessoa sequestrada, no caso, acho que deve fazer, né? Que é sair o quê? Abrindo gaveta. Gritando, né? Abrindo gaveta. Você nem conhecia aquele apartamento? Eu não conheci o apartamento. Não era o apartamento que... Calma, que eu vou chegar lá. Aí... Eu saí, tá? Eu tô aqui, hein? Tô aqui, esse bar. Aí eu saí abrindo gaveta, abrindo gaveta, abrindo gaveta, pra ver se eu achava um carregador. Não, não tinha nenhum carregador extra. Imagina, o Renato tava lá só com uma malinha de passar alguns dias pra um preparo de filme. Interfone. Óbvio. Interfone. Procurei a cozinha, interfone, não tinha lá escrito o botão portaria. Aí você vai no quê? Tentando abrir um cofre, né? Zero. Um, dois, três, quatro. Nove. Zero, quatro, zero, seis, que era o dia do meu aniversário. Vai que havia. Vai que, sei lá. Nada. Aí eu pensei, deixa eu ver onde eu tô. Fui ver qual era o andar do apartamento. Na sala já não tinha janela, o que também já configura o quê? Mais sequestro. Mais sequestro. Aí eu fui no quarto, que eu tinha dormido, vi uma janela, mas tinha uma grade. Que isso, meu Deus. Renata, tem uma dessa em cada zona do Rio de Janeiro com uma pessoa presa até hoje. Tinha uma grade e não dava nem pra ver a rua, mas eu tava no primeiro andar. Então não dava pra eu gritar, sei lá, o único telefone que eu conheço de cor é o da minha mãe. Liga aí, ainda mais interrubando. São Paulo, moço, liga pra São Paulo. Liga pra 01511, é nove. Não dava. Aí eu fui desanimando, eu fui deprimindo. No dia do meu aniversário vieram vários sinais de que o meu ano ia ser muito ruim. É, pra quem acredita em energia, ficar trancada no dia do aniversário é gravíssimo. Aí eu ouvi um barulho de água. De água? Água. Ih, ele ligou a torneira pra te matar. Aí subindo a água... Aí eu ouvi um barulho de água e falei, alguém tá lavando louça e é aqui perto. E fui seguindo esse barulho e cheguei num quarto que eu não tinha ido, que tinha uma janela pra um fosso do prédio. Prédio antigo, tem umas janelinhas do prédio, alguns quartos, que dão pro nada, o famoso nada. Ah, que todas as janelas de trás dão pro nada. Isso, dão pro nada, que é um fosso. Mas o andar era alto. Era o primeiro andar. Aí eu cheguei, vi ali o fosso, uma casa de máquina embaixo, ouvi o barulhinho da água e falei, moça, tem alguém aí? Gente. Aí veio a voz. Oi. Aí eu, moça, pelo amor de Deus, eu tô presa. Aí ela saiu da cozinha, porque a janela da cozinha não abre, né? Ela foi pra exatamente a mesma janela que eu tava, só que do apartamento dela e botou a carinha dela pra fora. Pra ver quem que era. Pra ver quem era. Aí aqui, ó, eu. Oi! Aí ela, oi minha filha. Aí eu, moça, eu tô presa aqui no apartamento, meu amigo saiu e me trancou. Ela, ô menina, o que que eu posso fazer por vocês? Quer que eu ligue pra alguém? Eu falei, não, eu vou pular. Aí ela, como assim você vai pular? Você queria alguém pra ver seu suicídio. É alto, moça. Ela falou, é alto, moça. Eu falei, não, não é alto, dá pra pular, dá pra pular. Eu com uma bota de drag desse tamanho, eu falei, dá pra pular, moça, pera só um pouquinho. Tirei a bota, joguei a bota, pulei. Tomb Raider, eu achei a Angelina Jolie. Peraí, você pulou da sacada? Da janela, era uma janela mesmo. Se dependurou. Me pendurei um pouquinho, pulei. Aí o problema não é pular, o problema é subir, porque eu não tenho muita força. Você ia subir de volta. Tela, eu queria sair. Ah, meu Deus. Pela porta dela, pela casa dela. Entendi. Pulei. Subi. Escalou. Escalei. Ela, bonitinha, foi toda cuidadosa, porque no apartamento dela, ali tinha uma cama. Ela ainda botou uma toalhinha, tá tipo... Não é que ela já tá acostumada? Era a oitava que o Renato prendia. Então ela já lá vai ferrar minha cama. Botou uma toalhinha. Eu pisei ali na cama, abracei ela e eu só falava pra ela, é meu aniversário, moça, é meu aniversário. E ela, parabéns, minha filha, eu te ajudei, eu falei, me ajudou, botei minha bota, desci numa etapa, passei pelo porteiro, corredor da vergonha. Foi com o vestidinho? Não, tava com a camiseta. Ah, deixou a camisetinha. E tal, arrumei um táxi, fui pra casa, botei o telefone pra carregar, no que carregou, ligando pra Renato. Ele não atendia, porque ele tava no Instagram. Mandei um áudio, esculachando ele, falando, eu nunca mais fico com você na minha vida! Ele ouviu esse áudio, riu horrores, obviamente. Claro. Ele... E aí, enfim, virou uma história nossa. Bom, a Ilha Primeira é um lugar muito lindo, que eu tenho o maior apreço. e durante o carnaval de 2018, eu e meu marido, que amamos o carnaval do Rio de Janeiro, eu sou apaixonada pelo Rio, esse carnaval foi num domingo, isso, e realmente eu tinha decidido brincar. Então, foi um dia que nós brincamos desde as sete da manhã, nos bloquinhos e tal, e eu cheguei em casa por volta das três com o Pablo. E chegamos super felizes, sabe, aquele dia... Das três da manhã? Da manhã. Caraca! Então, a gente saiu seis e voltou às três. Eu tinha saído tão lindinha, toda arrumada, eu voltei, eu tava... Voltou, praticamente pedindo. Só de viquinha, aquilo. E távamos felizes desse dia imaginado, que a gente ia pular o carnaval e que deu tudo certo, foi uma felicidade. E a gente super em love, pô, a gente tá juntos há 18 anos. Então, naquela época não era, sabe, ter aquele momento que o casal reconecta de novo, maravilha. Aí estávamos indo para o nosso momento romântico para fechar com chave de ouro aquele dia. Escazulo do amor. E aí, um silêncio, um silêncio e, de repente, uma batida seca nos portões. Fogo! A gente tava no fogo. No maior fogo, eu te confesso pra vocês. E a gente começou a ouvir o fogo. Sabe, você leva aqueles dois segundos, assim, tô filmando, eu tô gravando, então... Aí você, não! Fogo! Fomos para a varanda e já se via um clarãozinho amarelo. Sendo que esse fogo não dava para sentir muito de onde era, mas... Quando a gente... Isso é muito rápido. Tudo que eu tô contando aconteceu em 40 minutos, a história inteira. Pablo foi pra varanda, viu o clarãozinho e voltou. É fogo mesmo! É fogo! Tá pegando fogo! E aí eu fui na varanda e já não era mais um clarãozinho. Já era a chama. Mas onde tava essa chama? Ela estava... A nossa casa aqui, tinha mais uma casa e mais uma casa e a chama. Essa casa, ou seja, duas casas da nossa. A terceira casa era do Flávio Baurac. Sim, Flávio. Ator nosso amado. A gente morava num terreno que também dá frente pra Lagoa e pra dentro da ilha. Pablo saiu pro incêndio, eu fui catar as minhas coisas enquanto se ligava para os bombeiros. Para a brigada chegar lá o mais rápido possível. Você catou alguma coisa curiosa? Eu catei o meu computador, meu e do Pablo, no caso, as fotos, minhas fotos, que por um acaso estavam na mesma, e os documentos, que estavam numa gaveta também, e as fotos estavam tipo num baúzinho. Achei que no desespero pensou bem, né? Eu pensei, eu fiz... Computador, documento, foto... Eu organizei. E aí a gente, assim, aí começou, gente, o fogo é uma coisa muito rápida, muito rápida, muito violenta. E as chamas, aí nesse momento já que eu tava catando as coisas, pegando meus filhos... Ela pegou primeiro o computador, primeiros documentos. Tá faltando uma coisa. Sim, umas crianças de doideira. Entendi agora totalmente. É que pra tirar a segunda via é uma dificuldade, Carol. Eu fui pelos cômodos, né? Passando pelos cômodos. Aí as crianças, e botei eles logo nesse barco que a gente chama, a Xalana. E na Xalana eu deixei já as crianças, a mala com as fotos, porque eu sempre achei muito triste. Perdeu as fotos, a foto... Eu tô olhando pras suas fotos aqui, e eu acho que foto é isso. Foto é uma coisa que atesta a sua lembrança, a sua memória. E não é no celular, então eram fotos impressas. E assim, deixei... Quando eu voltei, as chamas descontroladas, chega o corpo dos bombeiros, finalmente, não demoraram. Importante dizer isso. Mas é um complexo lagunar, como eu falei. Então... Olha o imóvel. Aparentemente, tá tudo resolvido. Temos água? Temos. Com o complexo lagunar, temos. Temos água. Mas a casa ficava a uma certa distância da lagoa, onde a mangueira não chegava. Opa! Então chegaram os bombeiros no lugar. Qual é a água mais próxima? A água mais próxima? Eu falei, minha piscina. A piscina, a água da piscina, a água da piscina, dá pra passar por cima do muro. Fomos lá pra casa, os bombeiros. Aí, nisso, começaram... A gente abriu a porta dos fundos e começaram a entrar as pessoas lá em casa. Então, lá em casa... E assim, se a festa que o Orã tava. Os bombeiros... Entraram primeiro as filhas do casal, que são duas gêmeas lindas, Isabela e Carolina. O casal é Lóris e Arthur. E eles, assim... Eu acolhi ela a Lóris. Aí começaram a entrar as pessoas e os bombeiros. Então... Essas pessoas são as da casa pegando fogo. A da ilha. Ah, grande. Entrando... Aí começou, aí começou. Menina, quando viu, passou um biscoito. Gente, era... Olha o marco! Olha o marco! Olha o espirra! Quase isso. Entrou a bêbada, que se postou no meio. A bêbada era você ou não? Não, não era. Ela não. Já te amou, já tava lá, com os olhos desse tamanho. Tipo, o que é que eu posso fazer? Entrou a Lóris, que deixou as filhas lá, porque era um lugar seguro, que já juntaram com as crianças. E era uma casa que dava espaço. Então, os bombeiros entrando, os vizinhos antes disso, dos bombeiros chegarem, a gente já começou aquele negócio de água, de balde, mas só que aí a gente viu que aquilo não tava. Aquilo era surreal, tentar apagar aquele incêndio com um balde d'água. Isso tudo saindo ali das casas ao lado e tal, todo mundo pegando água, mangueira. Aí a bêbada se colocou no centro e falou, bonita essa casa. Bem bonita. Eu gosto desse abajur, porque ele é a... Dira? Eu falei, amiga, fica à vontade. E eu fui atrás. Mas ela foi muito lá. Eu não lembro quem é. Eu não conheço. Eu nunca vi. Vamos resolver esse assunto agora. Ela comandou dentro da loucura dela, sem falar com ninguém, o tempo todo parecia um guarda de trânsito no meio da minha sala. Mas por quê? Era a gente correndo, porque a gente precisava, era o tempo correndo, né? Claro. E aí os bombeiros acharam, eles levam tipo um gerador a gasolina e eles tinham um tanto de gasolina ali. Mas dali a pouco começaram as demandas. E essa parte, gente, foi assim, surreal. Porque precisamos de uma tomada 220. Tomada 220, tomada 220. Aí conseguimos plugar. Extensão para chegar até a piscina. Extensão até... Então virou uma gincana. Daqui a pouco o bombeiro está mangueira. Alguém tem mangueira. Água. Bomba sapo dentro da piscina. Outra extensão para bomba sapo. Agora sim. Aí começamos a passar. Quando ia chegar no ponto de conseguir apagar o fogo, a gente, quando eles estavam chegando através dos muros dos vizinhos, passando por cachorro, latindo, faltaram dois metros. Ah, de mangueira. E aí, mangueira, não sei como, aí foi o vizinho correndo para lá, para cá, conseguiu. Aí começou a primeira a jogar. E o fogo não é imediato. Você joga aquela água em cima do fogo e parece que ele está lá, pleno. Nem aí ela estava lá pegando o fogo. A casa realmente ficou inteiramente destruída, mas enquanto isso, os bombeiros lá tentando, né? As chamas estavam enormes aí, apagando, apagando, apagando o fogo. Aí eu vou pelo lado de fora, por dentro da ilha, pela frente. Aí vejo o Flávio Baurac vindo com todos os prêmios dele, do CID. Abraçado. E eu... Gente, eu não pensei nos meus prêmios. Caraca, eu vou voltar. E aí eu, lá fora, pelo amor de Deus, as prioridades... Meus candanguinhos, que tanto eu ralei para conseguir. Ai, meus quiquitinhos. Ai, ai, meu Deus. Aí fiquei, aí fiz uma mala, peguei. Agora, quem conseguia carregar essa mala de prêmios? Olha ela, prêmios. Não, 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 não. Olha, agora tirou onda, hein? Agora tirou onda. É, tirou onda, hein? Desculpa, é. Não, eu não queria parecer metida. Não, 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 não. Eu tô brincando. Bêbada vai lá. Eu tava pensando, onde é que tá a bêbada? A bêbada, eu acho que ela pegou alguma bebidinha lá em casa também, porque ela, quando eu cheguei, ela tava no sofá. Vão resolver tudo, não se preocupa. Senta aqui, bora conversar, vocês estão muito agoniados. E o fogo, finalmente foi começando a cair a chama muito devagar. Aí faltou gasolina, claro. Corre para conseguir gasolina com os barqueiros, conseguimos. E foi criada a brigada de incêndio na ilha, que não tinha. Não existia. A gente tem foto da casa em chamas. Bota a casa em chamas aí. Olha lá. Olha, gente. A minha casa é essa árvore que vocês estão vendo aqui à esquerda. Essa esquerda ali é a sua casa. É, à esquerda, onde tem as árvores, onde tem aquela luz ali. E a do Flávio? A do Flávio é o escuro ao lado do fogo, lá no fundo. Lá no fundo, a casa ficou... Ela foi protegida pela parede, a casa do Flávio. Olha como ficou. Eles perderam tudo, realmente. Foi uma... Mas a rede... Olha a bêba dali. Minha, eu morava em Londres, gente. Chiquere. A pessoa que começa uma história assim tem seu valor, né? Eu morava em Londres e eu estava num bar dançante chamado Bar Madri, com uma amiga minha, minha melhor amiga, a gente estava lá. E naquela época, eu tinha uns 20 aninhos, naquela época a lambada estava bombando. Então, a gente, por ser brasileira, a gente estava bombando junto. Arrasava. E achavam que a gente dançava bem, por algum motivo. Você é brasileira, dança lambada. É lógico, dançando lambada. Ih, fiquei com vontade de ver essa lambada agora. Aí todo mundo achava que a gente dançava bem. Então, eu estava num dia meio deslumbrada, porque todos me chamavam para dançar. Aí eu fui, sabe, ficando em si mesmada, achando que eu dançava bem. Ana, eu estava com o meu radar de perrengue desligado. Porque quando a gente fica muito solta... Chama-se bebada. É, também. Eu não queria falar. Eu não sei o que é isso. Chega um cara lindo, enorme, né? E fala, vamos dançar. Eu falei, claro, né? Chorando se foi, quem odia ser. E ele sabia lambada, não? Não. E eu ensinando. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai para lá e vai pagar. Ah, me ensina lambada agora, um milhão. Ai, gente. O que é um, dois, três aqui? Olha esse DNA do Sidney Magal. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Ela arrasa mesmo. Gente, ela estava arrasando de uma hora. Arrasou. Eu cheguei para ele. Eu falei, ah, que bonito. Homem grande, bonito, né? Coisa interessante. Aí eu cheguei e falei assim, ah, onde você é? Eu falei, Brasil. Radar desligado, ele vira e fala, a partir de agora, você só vai dançar comigo. Esse é homem de verdade, é um bruto. De achar que era um possessivo, um louco. Não, mas... Mas não, na hora eu falei, que romântico. Gracinha. Gracinha. Aí ele virou para mim e falou assim, da onde você é? Eu falei, Brasil. Eu falei, e você? Ele falou, Pérsia. Que gracinha, tapete persa. Adoro tapete persa. E na hora, ou eu ignorava a época, ou não. Me toquei que Pérsia era Irã. O Irã. E Irã tinha acabado de passar por uma guerra sangrenta com o Iraque. Anos. Havia morrido mais de um milhão de pessoas. Uma coisa horrorosa. E eu, tapete persa. Você no lúdico. Você no lúdico. Chorando, se foi quem, o dia só me fez chorar. Ele falou, eu tenho que ir agora. Você está aqui com quem? Eu falei, minha amiga. Ele, só? Aí eu, só. Ele falou, então me dá o seu telefone. Vamos sair amanhã. Eu falei, claro. Mas não rolou nem beijinho, nada. Nada. Respeitosíssimo. Respeitosíssimo. Aí eu, claro, dei o telefone e tal. O dia seguinte, ele me liga. E eu tinha uma coisa. Quando o meu radar estava ligado, eu era uma menina de 20 anos, precavida. Sempre quando eu saía com algum estrangeiro, eu mandava meus amigos irem para o mesmo lugar que eu estivesse. Então eu estava no restaurante, eu chegava para dois amigos e falava assim, vou no meu restaurante, senta em uma mesa diferente, qualquer perrengue que eu tiver, eu dou tchauzinho e vou embora. Dá uma palavra-chave ali. E eu fingia sempre para qualquer pessoa que eu morava com um tio. Eu não dizia que eu morava sozinha. E aí eu falei, ele ligou. Aí eu falei, para onde a gente vai? Porque você quer saber? Ela falou, meu tio quer saber. Meu tio quer saber. Meu tio, meu tio. Calma, tio, ele está falando aqui um minuto, tio. Caramba, tio. Aí eu falei assim, meu tio quer saber, não sei o que. Aí ele falou, tal lugar. Aí avisei para os meus amigos, vou estar no restaurante tal. Falei, nos encontramos lá, vou pegar o metrô. Nos encontramos lá. Ele falou, não, não, eu vou te buscar. Qual o seu endereço? Ah, que coxete, bonitinho, achei, né? É. Achei bonitinho. Ele vinha pela janela no tapete. É isso. Ah, ele vai me dar um tapete, você ainda vem me buscar. Que gracinha. Aí eu achei bonitinho, né? Aí eu falei, mas tem um cara de carro, né? Aqui em Londres é tão raro, né? A gente anda de ônibus, de metrô, mas achei tudo meio esquisito. Nessa hora que eu passei o endereço, eu confesso que me deu um pi. Ela dá assim, pi. Só nessa hora, né? Nessa hora. Só nessa hora. Só. Porque ela tem uma coisa meio bicha, né? Que bicha de ver homem fica nervosa. Exatamente. Não tem perigo, não tem nada. E ela... Pá! Gente, eu sou uma pessoa total. Eu sou assim, eu sou assim. Aí o cara vem, chega no carro, eu entro no carro. Quando eu entro no carro, pi, 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 pi. Eu olhei para aquela mesma pessoa e era como se eu estivesse vendo uma nova pessoa. Por quê? Não sei, a expressão, eu falei, cadê aquele cara legalzinho de ontem? Não estava ali. Aquele aquamengo. Aladim virou jafá. Eita. Eu olhei, aí ele falou, eu gostei de você, então eu vou te dar uma chance. Aí eu falei, pi, pi, pi. Ele tinha uma red pill na mão, não? Menina, eu estava... Nessa hora, eu já estava assim, como é que eu saio? Eu saio do carro e a gente fica meio frisado, né? O que eu devia ter feito nesse momento para eu sair do carro? Aí ele falou assim, eu gostei de você e eu vou te dar uma oportunidade de te dar uma educação. Estou gostando dele, Pia. Estou gostando dele. Aí eu falei... Não se faz mais homens como os iranianos. Aí eu cheguei e falei, pois não. Aí ele falou assim, primeira pergunta. Eu falei, é quiz. Gente. Uma mulher deve dançar com mais de um homem numa noite? Aí eu já senti, né? Ai, filho. Aí eu falei, não. Não querendo perder esse The Wall ainda. Aí ele falou, resposta certa. Essa é uma lição que você deve levar daqui para frente. Aí eu falei, tá bom. Medo. Medo. Tá bom, tá bom. Um carro já em movimento. Um carro em movimento. Uma mulher deve entrar no carro de um homem que não pertence à sua família? É ele que é esse cara. Ah, esse cara foi enviado da tua mãe para te dar a lição. Eu falei, não, não. Ele tirou a máscara. Eu falei, minha filha. Não vai tentar. Ai, ai, ai. Aí eu falei, não, né? Mas ele, é uma boa pergunta. Mas agora você pode me considerar da sua família? Aí eu falei, Deus me livre. Aí eu falei, quando eu olho, eu falei, eu não estou indo para o restaurante. Eu não estou indo para o restaurante. E eu falei, olha, esse não é o caminho para o restaurante, o restaurante. Ele falou, não, não, a gente vai para outro lugar. Eu falei, não, mas eu avisei meu tio. Ele falou, não, ele não vai. Você aceitou sair comigo mesmo antes de pedir permissão para o seu tio ontem? Aí eu falei, ah, então tá. Aí chegou... Perdeu rápido o argumento. Não, não teve medo. É, lógico. É pavor. É nível de pânico. Pensa sexta-feira, 13. Aí eu desesperada, de repente, toma para andar, né? Aí eu vi, tchau, Londres. Eu não sei direito o lugar que eu estava. Aí chegamos, o lugar era até bonito, um lugar iraniano. Tinha uma mulher linda cantando. Lindo. Umas mesas enormes, com um montão de gente de mulher, de véu, tudo lindo. Tendo umas mesas enormes, comunitárias, com várias pessoas sentadas. Eu só fui no banheiro. Aí fui lá, rezei, 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 rezei. Mas tinha que rezar para lá, né? É. Não adianta falar com Deus que ali não era a jurisdição dele. Rezei, rezei, rezei. Aí, quando eu voltei, esse iraniano estava conversando com uma inglesa. Aí eu virei para ela e falei, oi, tudo bem? Ela falou assim, você sabe onde você está se metendo? Aí eu falei assim, não, eu não sei, mas eu acabei de... Ela falou assim, não, ele está firmando um relacionamento com você. Falei, mas eu conheci ele ontem. Aí ela falou assim, too late. Tudo ela falava, too late, dear. Tarde demais. Too late foi tarde demais. Tarde demais, dear. Ela foi muito forte, porque assim, eu no carro, se eu acho que eu vou morrer, eu já dou uma patolada nele, que eu não ia morrer. Não ia morrer, boba. Não ia morrer. É para morrer. É para morrer. Então vamos barbarizar o iran agora. Vamos barbarizar. Aí eu estou, gente, essa foi melhor. Aí eu estou naquele momento de pânico e ele vira para mim e fala, vamos dançar. Aí eu cheguei e falei assim, não, não. Eu não sei dançar isso, não sei o que. Aí ele falou, resposta errada. Aí eu já levantei. E aí, minha carona. Aí eu falei, eu estou ferrada. Brasileiro improvisa com uma facilidade. Aí eu falei, eu estou muito ferrada. Eu falei, o que eu faço, meu Deus? E aí, dançando, desesperada. Desespero te ensina até a cultura de outros países. Desesperada, tinha um negócio de fazer assim, ó. Aí eu falei, estou plantando, estou colhendo. Aí eu falei, eu vou embora. Aí eu falei assim, cara. Aí eu comecei, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Não, eu tenho que ir embora. E na cabeça dele, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora, tá tarde, tem que ir embora. Ele falou, não, mas eu quero te mostrar mais um lugar. Aí ele vai e me leva. Para um alçapão? Era um condomínio esquisito, cheio de quartos. E aí eu entendi uma vibe de azelado político. E aí eu entrei naquele lugar, tinha um quarto com outro homem. Eba, surupa! Ai, gente, eu queria. Olha que interessante é o ponto de vista. Vocês todos estão com medo, a Suzy está com tesão. Eu estou com pesado, a Suzy está com inveja. Eu estou brincar louca essa história. Eu estou puta que eu não fui levada, gente. Aí ele começou a mostrar um álbum. Um álbum? Com a mãe dele na frente de casa, os bombardeados, uma coisa triste. Ah, álbum de fotos. Álbum de fotos. E ele falando, eu estaria com a minha família. Por que você não está com a sua família? Eu queria estar aqui com a minha família. Por que você não está com a sua família? Nessa hora, eu falei assim, gente, veio uma Fernanda Multinegro do Multiverso em mim. Eu estava desesperada, aí eu falei, vou começar a mentir. Mentir é tão gostoso, eu gosto. Aí eu cheguei e falei assim, eu não queria contar não, mas a minha família é muito amiga da família real, e a gente está perseguido politicamente no Brasil. E você perguntou, anos 90. Aí eu falei, você perguntou por que eu não estou com a minha família. Na verdade, eu vim antes, não parava de falar. Foi uma coisa surreal, sem o menor sentido. Eu vim antes, mas a minha família está vindo, porque a gente está numa situação difícil, mas a família real está ajudando a gente muito. Aí... Aí, Elizabeth, que... Cadê a Maria Beltrão? Não veio hoje tomar chá comigo? Cadê ela? Que é doida! Mas ele começou a acreditar, eu vi no olhar dele. Ele topou a história? Ele topou a história. Aí eu falei assim, eu não queria falar nada, mas eu não quero prejudicar o seu asilo político, mas você viu, quando você foi me buscar lá em casa, tinha muita luz, né? Porque o seu carro foi fotografado, então a sua placa está fotografada. E aí os seguranças ficaram no restaurante, só que você não foi para o restaurante, agora eu estou preocupada com você. Você inverteu, viu? Ficou perigosa. Aí ele ficou nervoso e falou assim, eu vi as luzes no seu prédio, um carro me seguiu, não foi? Aí eu falei, é... Seguiu. Claro que seguiu. Aí o cara entrou num pânico e eu fui crescendo, gente. Eu falei, não, mas eu vou falar com o meu tio, eu não queria falar porque é um assunto delicado, mas tudo bem, é melhor você não me ver mais. E aí o cara foi ficando nervoso, me deixou em casa, nervosinho, virou um chicken little. Ele te devolveu em casa? Me devolveu em casa, eu falei, não, olha, tudo bem, eu acho que eles vão esquecer isso, não sei o que, não sei o que, e nunca mais me ligou.